Olá, produtor! Olá, produtora! Já decidi o que o de vir é pra você, mas não sabe se é compatível com o seu maquinário? Hoje, vamos falar desde a verificação dos seus equipamentos até o contato com o nosso time. Acompanhe aí! Quarta temporada Todos os caminhos levam ao campo Episódio 3 Conectando o campo à tecnologia No episódio anterior, conhecemos o FieldView Drive Apresentamos suas funcionalidades Aprendemos o processo de instalação E agora já sabemos tudo o que precisamos para acompanhar a lavoura em tempo real Uma questão importante que precisamos entender agora é Como funciona a compatibilidade com o maquinário da fazenda? Compatibilidade nada mais é do que a conexão entre o seu equipamento e o FieldView Drive Para o funcionamento pleno dos mapeamentos e das análises A compatibilidade deve ser sempre checada Grande parte dos equipamentos já tem compatibilidade com o FieldView Drive E vários sistemas que já vêm instalados nos equipamentos podem ser conectados ao FieldView A compatibilidade do maquinário pode acontecer com as seguintes operações agrícolas Plantio, pulverização e colheita Gerando dados em tempo real e proporcionando análises mais precisas São muitas vantagens Pois mesmo que você tenha compatibilidade somente para a colheita Por exemplo, é possível inserir os dados de plantio manualmente e organizar informações e análises em um só lugar Contaremos tudo sobre como inserir esses dados manualmente na quinta temporada de Conexão FieldView A Climate FieldView é a plataforma com maior nível de compatibilidade do mercado e continuamos ampliando nossas soluções Para verificar a compatibilidade, é importante que você tenha em mãos A marca e o modelo do equipamento O tipo de monitor e GPS que acompanham o equipamento e o controlador de taxa Dependendo do equipamento, você precisará de, ao menos, dois desses três itens para fazer a verificação Tendo essas informações em mãos, no site da Climate FieldView Você encontra uma guia só sobre compatibilidade Lá você pode baixar a lista completa de equipamentos compatíveis Ou então usar o recurso que a Climate FieldView oferece O verificador de compatibilidade Basta clicar em Ir para o verificador de compatibilidade Colocar os dados pedidos e prosseguir para acessar Para adicionar informações sobre seu maquinário É só escolher uma das três opções indicadas no verificador Dentro das categorias, temos as marcas e opções de modelos Você verá qual equipamento é compatível e poderá extrair um relatório único Se o resultado for compatível, é só fazer o procedimento de instalação que aprendemos no episódio anterior Caso a configuração do equipamento ainda não esteja pronta para ativar o fio de ViewDrive Não se preocupe, estamos em constante atualização dos nossos serviços Mas não deixe de instalar nos outros maquinários Se precisar de mais informações, você pode acionar nosso time, que está preparado para atender Tome decisões diárias sobre sua lavoura de forma rápida, fácil e confiável com a Climate FieldView Neste terceiro episódio, falamos sobre compatibilidade e aprendemos como checar os equipamentos E como acionar o time Climate FieldView No episódio a seguir, falaremos mais sobre os aplicativos oferecidos pela Climate FieldView Continue com a gente! Gostou do vídeo? Curte e compartilha com todo mundo! Comenta aqui embaixo e ativa o sininho para não perder mais vídeos como esse Porque com FieldView é assim! Você conecta e evolui!